Música Bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo! Você é vitorioso em Jesus, por isso você pode descansar o seu coração. E hoje nós iremos fazer uma declaração, uma oração poderosa da vitória. Por isso que você vai declarar com fé, você vai declarar com ousadia. A palavra do Senhor diz que Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. A presença dEle, a glória dEle, o escape, a solução não lhe faltará. E eu gostaria que você fizesse essa oração com fé, com alegria, aleluia, de todo o seu coração. Pois os céus, aleluia, revelará a sua glória mais uma vez enquanto você ora. Gostaria que você compartilhasse essa oração com alguém que você ama, com alguém que você sabe que precisa vencer em nome de Jesus Cristo. Aleluia, pois o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Também gostaria que você deixasse o seu pedido de oração abaixo, pois eu quero estar orando por você, eu quero estar orando pela sua família. Também curta esse vídeo para que outras pessoas sejam abençoadas. Deus está cuidando de tudo. Escreva abaixo nos comentários, Deus está cuidando de tudo. Aleluia, Deus está cuidando de tudo. Bendito seja o nome do Senhor, eleva os teus olhos para os montes. De onde virá o teu socorro? O teu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O seu socorro vem de Jesus. O seu socorro vem do grande eu sou. Por isso que você pode descansar o seu coração. Por isso que você pode descansar a sua mente. Aleluia, em Deus. Salmos 27 diz, O Senhor, aleluia, é a minha luz e a quem temerei. Não temas, não temas aos inimigos, não temas ao mal, pois o Senhor é com você, pois o Senhor protege você. Salmos 28 diz que o Senhor, aleluia, é a sua força e o seu escudo. Por isso você pode alegrar o seu coração. Declara comigo essa declaração poderosa. Diga, meu amado Jesus, diante da sua presença eu me encontro e declaro que eu não sou movido pelo que eu vejo. Não sou movido pelo que eu sinto, mas eu sou movido pelo que eu creio que é a Tua Palavra. Eu creio na minha vitória plena e total em todas as áreas da minha vida em nome de Jesus. Eu creio na Tua Santa Palavra. Eu creio em Ti, Deus. Eu creio que sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu creio que sou abençoado. Aleluia, aonde eu chego, e aonde eu toco. Eu creio na restauração da minha vida e da minha família. Eu creio na restauração financeira, espiritual e profissional em nome de Jesus Cristo. Eu creio na restituição e na renovação da minha aliança com a minha família em nome de Jesus Cristo. Declaro agora que sou fortalecido no Senhor e na força do Seu poder. Por isso, eu resisto a todos os demônios em nome de Jesus Cristo. Pois no nome de Jesus, nenhum mal ficará de pé e nenhum inimigo tem autoridade em me ferir. Pois o sangue de Jesus Cristo está sobre mim e sobre a minha família. Eu sou de Deus em nome de Jesus Cristo vencerei o adversário como diz João 4,4 porque o maior é o que está comigo do que aquele que está no mundo. Aleluia! E eu tenho direito como filho do grande eu sou. Obrigado Senhor Jesus Cristo pois o mal não tem poder sobre a minha vitória. Todos os espíritos imundos todos os planos do maligno todos os planos do adversário contra a minha vitória foram paralisados agora enquanto eu oro em nome de Jesus Cristo. pois eu recebo a minha vitória completa e total e eu declaro a sua glória sobre o meu lar pois o inimigo não tem poder de reinar na minha casa no meu casamento e na minha vida pois a minha família está escondida em Cristo dentro de Deus. E eu quero declarar que todos os planos das trevas contra a minha família saia agora pegue as suas bagagens e vá embora em nome de Jesus Cristo para nunca mais voltar. Obrigado Senhor Jesus Cristo por atender o meu pedido e em nome de Jesus eu desfaço todo o poder do maligno que venha tentar contra a minha vida contra a minha família e contra os que eu amo. eu declaro a minha vitória em nome de Jesus pois eu declaro que está escrito mil cairo ao meu lado dez mil à minha direita mas eu não serei atingido. Quero declarar que nem o mal chegará à minha casa e nem praga alguma pois o Senhor está comigo. Senhor Tu és o meu rochedo Tu és o meu lugar forte Tu és o meu libertador Tu és o meu Deus Tu és a minha fortaleza em Ti eu confio meu alto refúgio força da minha salvação meu alto refúgio é o Senhor o Senhor é o meu pastor e nada me faltará eu declaro a Sua glória e o Seu poder em todas as áreas da minha vida. Obrigado Senhor pois o Senhor me ouviu e eu profetizo agora a Sua glória em todas as áreas da minha vida. Eu profetizo que eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu profetizo que a minha família é vitoriosa em Cristo Jesus. Eu profetizo aleluia a convenção e a libertação verdadeira de todos os meus familiares em nome de Jesus. Eu profetizo a glória do Espírito de Deus em todos os que estão à minha volta em nome de Jesus. Glória e aleluia. Que Deus abençoe sua vida que Deus abençoe seu coração. Salve essa oração nos seus favoritos faça essa oração outras vezes compartilhe essa oração e quanto eu orava eu sentia ao poder de Deus e eu sei que você também está sentindo. Aleluia Deus te abençoe em nome de Jesus e próxima semana temos live quarta quinta e sexta cinco e meia da manhã horário de Brasília ao vivo vamos orar aclamando pelo nosso milagre. Coloque abaixo Deus está cuidando de tudo e até a próxima oração em nome de Jesus